Um dos homenageados da noite, prêmio fama na cidade de Amargosa, bispo emérito Dom João Nilton, para falar dessa satisfação, dessa alegria de receber o prêmio fama como homenageado aqui na cidade de Amargosa. Boa noite, bispo Dom João. Boa noite, meu caro amigo e irmão. Esta iniciativa do prêmio fama me tomou de surpresa e o senhor Abílio Neto esteve em nossa casa, desta festa que haveria de acontecer aqui nesta noite e que gostaria que eu me fizesse presente. Então, eu me faço aqui presente, me vejo aqui no contexto desta nossa sociedade amargosense e de tanta gente, que sei também de outras localidades, que veio prestigiar este acontecimento. Eu creio que é um momento bonito e é um momento que traz responsabilidade, porque se há homenagem, por certo, as homenagens ficam endereçadas a esses tantos que estão contribuindo para o bem desta nossa terra e, enfim, da nossa sociedade, do nosso país. Bispo Dom João é um reconhecimento não só do prêmio fama, mas também de toda a sociedade de Amargosa, não só na religião, mas de todo o trabalho feito, desenvolvido na comunidade de Amargosa e da região. Bom, para tudo há um tempo. Então, depois de 46 anos de padre, 29 de bispo, acreditei que já estava na hora de abrir espaço para um bispo mais novo, mais jovem, com muito mais condições de levar adiante o pastoreio desta nossa diocese de Amargosa, tão querida e tão amada, que tem uma história muito bonita, não só para Amargosa, mas para toda a nossa região. Basta pensar que, em 1942, quando a diocese foi instalada, a diocese de Amargosa começava no litoral e terminava na divisa com Minas Gerais. Envolvia, por exemplo, municípios como o de Jiquié e de Conquista, para se ter uma ideia. Enfim, uma diocese muito extensa e os benefícios foram muitos e são muitos. A diocese de Amargosa mudou realmente a face da nossa região. João, muito obrigado, grande abraço. A equipe da Criativa agradece por estar concedendo essa entrevista. Um momento maravilhoso para a cidade de Amargosa. Pois é, agradeço também a vocês da Criativa, que sempre está presente nesses eventos do nosso município, das nossas paróquias, enfim, acompanhando a dinâmica da nossa história. Criativa Criativa